Olá, tudo bem? Eu vim compartilhar que hoje ao abrir o programa Viva Easy aqui na Centro-América, eu falei que hoje é dia nacional do ciclista. E aí um fã compartilhou que ele vem para o trabalho todos os dias, ele vai e volta do trabalho de bicicleta, e aí ele falou assim, eu economizo dinheiro e cuido do meio ambiente. Ele esqueceu de compartilhar, de falar, na verdade, que ele também cuida da saúde dele, indo e voltando do trabalho de bicicleta, né? Eu achei muito interessante a participação desse fã. E como eu adoro ciclismo, tenho bicicleta, não pedalo tanto quanto eu já pedalei na minha vida, mas eu gosto muito de ciclismo e eu tenho muitos seguidores ciclistas, muitos ouvintes que gostam de pedalar. Então achei legal entrar aqui hoje e poder parabenizar você que é ciclista, né? E parabenizar principalmente as pessoas que, assim como esse ouvinte que participou hoje do programa, é você que consegue colocar no dia a dia a bicicleta. Tem colegas de trabalho aqui no grupo que usa a bicicleta como meio de transporte diário, né? Para vir para o trabalho e para voltar. Então achei fantástico poder compartilhar. Uma vez eu li que a economia não gosta de ciclistas, né? Mas é porque realmente, né? A bicicleta é muito simples de consertar, né? Não polui. Você cuida da saúde, portanto não fica doente, né? Com tanta facilidade. Enfim, a bicicleta é tudo de bom, né? E eu passei aqui hoje só para dizer parabéns a você que é ciclista, por dar o exemplo também, igual aquele fã que hoje participou, né? Dando o exemplo, foi muito legal. Parabéns a você ciclista, pelo Dia Nacional do Ciclista. Desejo uma ótima semana a você. Um beijo, obrigada por assistir.